Wanda, vamos acabar com isso, o Kata... O que você tá fazendo? Eu vou usar meu poder, você pega o Akuma e pronto, a gente volta, porque tava fazendo antes. Quem sabe o que seu poder faria direto numa pessoa akumatizada? E se for um sentimonstro, um cataclismo pode deixar ele descontrolado. Ah, que ótimo, ele tá super controlado agora, que diferença iria fazer? Não dá, é muito arriscado. Ah, esse é o seu problema, você nunca quer se arriscar. Claro que eu quero, eu me arrisco o tempo todo. Ah é? Você arriscaria saber quem eu sou por debaixo da minha máscara? Você sabe muito bem que... Nossas identidades têm que ser secretas, eu já sei. Então por que você sabe as identidades dos outros heróis? Por que não a minha? Eu já te falei, se eu souber quem você é, o Shadow Moth só vai precisar me akumatizar pra te pegar. Eu tô fazendo isso pra te proteger. Você não precisa me proteger, a gente nunca vai ser akumatizado. Você não tem ideia do que você tá falando. É, deve ser porque você nunca me conta nada. Hum... Eu tô fazendo isso pra te dar pra te pegar. Eu tô fazendo isso pra te pegar.